E aí pessoal, tô aqui hoje pela primeira vez no Dead Room E galera, tô trazendo esse jogo porque eu tô pensando em fazer uma série com jogos viciantes E pra começar eu vou gravar esse jogo aqui que é muito, muito viciante Então eu vou dar play aqui, bora lá Bom, esse jogo aqui ó Ele tem uma série de puzzles em que você tem que morrer pra você conseguir passar o level Ele é cheio de armadilhas e você vai ter que ir tipo, indo morrendo pra descobrir onde tá as armadilhas E é muito viciante Aí já morri, eu sei que ele tem duas armas se eu vou vir pra cá Então tipo, você tem que descobrir onde tá as armadilhas pra você conseguir passar o level E você tem que ir pegando pontos E tentando passar os levels E tem que pegar também essas coisas aqui ó Que são pra você mudar a sua skin Não vai mudar nada se o skin vai mudar a sua skin Pra você comprar skins novas, se você quiser colecionar Nossa, morri de novo Então bora lá galera Bom Aqui tem um laser que tenta passar Consegui Mas aqui tem uma arma Nossa E se eu bater nisso aqui ó, nesse robôzinho Eu morro Ah meu Deus Ali por cima não vai dar pra eu passar galera Vou ir por aqui Mas aqui tem as armas Tentar escapar Nossa Mitei agora Mitei galera Já merece seu like aí né Bora Aqui Nossa Ah caramba galera Vou ir de novo Dessa vez eu venho aqui por cima de novo Vamos Eu venho por aqui mesmo Eu sei que tem Eu sei que tem uma arma ali Pronto Oh caramba Nossa Aê Como que eu vou fazer isso aí Ah meu Deus Faltava pouquinho pra eu passar aquilo ali Mas eu morri Quase que eu morro de novo aqui Ah Então vocês já entenderam né galera Então eu voltei aqui Nossa galera O que aconteceu Eu voltei aqui do level Que é pra vocês Verem aqui Aqui ele tá só ensinando Pronto Tenta pegar isso aqui Bora então Aqui vai ser fácil Aê Pronto Esse dever aqui também De novo Aê Ué Não vai dar pra eu pegar isso aqui Bora sim Consegui E não Eu não preciso estar pegando isso aqui Mas Quero pegar tudo isso aqui Eu quero conseguir skin novos Bora Vamos então Nossa Quase que eu morro aqui pro robôzinho Go Consegui Vamos então Opa Nossa Eu não passei Era pra eu ter passado Ah Não Como que eu vou passar pra cá Se isso aqui não para de Ah Não tem nada Não acredito Tive que morrer ali Só pra eu sair daqui Senão eu ia ficar ali infinitamente Go Aê Vamos Ah Caramba Galera Bora Nossa Vamos 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 Meu Deus Não consigo passar ali Bora Aí Pronto Aqui tá o final Mas Nossa Bora mais uma então Galera Deixa eu ver aqui É Tem mais dessas armas aqui Opa Robô E aqui galera Aqui você É meio como se fosse uma roleta Pra você ganhar presentes Eu não sei como funciona Deixa eu ver Aqui ó Você ganha Ganhei uma skin Skin de menina No Nossa Ah meu Deus Não sabia que eu tinha esquecido Daquilo ali Uou Quase Vamos Tentar passar sem morrer agora E agora Pra descer Ah Pra descer É só pular Quando tiver Essa última Que acaba Pronto Ah meu Deus Não acredito que eu morri Quando tava subindo Passei tudo aquilo Pra morrer Na hora que tava subindo Aqui ó Esqueci de ver isso aqui Pegar tudo Tentar pegar tudo Aqui Isso aqui Esses pontos Inclusive Esses aqui Que eu não peguei Caramba galera Faltou um Falta só um Bora lá Pegar aquele ponto Uou 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 Pronto Finalizei Mais um aqui Então bora Estamos no level 5 Já Galera aí Não se esqueça De eu deixar o like Aí Porque senão O youtube Não notifica Os vídeos novos Aqui do canal Então deixa o like Aí já Que isso Ué Tão carinha morto Aqui 16 17 24 43 5 Ué Não sei O que serve isso Então vou embora Bora Então Tem arma aqui Embaixo Já Sabia Tenta pegar Aqueles pontos Ali Será que eu consigo Cara Eu tô passando Agora Isso foi Perto Tentava pegar Esses pontos Aqui Sem morrer O google Isso Consegui Tenta fazer Esse level Aqui Sem morrer E esses robôs Aqui Eles estão Verdes Quando eles Vem você Fica vermelho E começa A ir mais rápido Isso aqui Atrapalha Muito Opa Opa Não Vamos Ah não tem nada Só os pontos Aqui Nem vi Vamos 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 Corre Corre Isso Tentar fazer Sem morrer Ah galera Foi só Falar Vamos Esse jogo Nossa Ficou difícil Agora E como vocês Podem ver Nossa O google é Muito Muito Bom É bem Viciante Ah galera Pulei na hora Errada Vamos Robozinho Isso Passou reto Ah meu deus Tem um outro robô Aqui Isso Ah galera Toda vez que eu pego Um ponto Amor Ficar assim No No Não Não era pra ter Acontecido isso E galera Se vocês quiserem Estar recomendando Jogos Igual a esse Pode estar Recomentando Aí Eu vou trazer Aqui no canal E pode estar Ele Bora Quase Consegui Pegar Tudo Isso Aqui Aqui é um Checkpoint Isso Coisa verde Aqui Pronto Esse aqui Eu sei Passa tudo Vamos ver Que a gente Vai ganhar Agora Ah não Ganhamos E você Só ganha Se cair Na parte Verde Vamos Vamos Então Pegar mais Pontos Bora Cadê Cadê o final Bora Nossa Quase que eu Cai lá Embaixo De novo Isso Consegui Acabou o level Ah não Se roubou De novo Não Espera Tentar Ser mais rápido Do que Ele Vamos Isso Só sair pulando Que você consegue Passar Vem mais um Aqui Galera Galera Dá pra comprar Uma skin Aqui Só que ele Não mostra Skin Então não sei Qual eu compro Não sei Deixa eu ver Comprei essa Do ninja Aqui É comprei Do ninja Ficou essa Aqui mesmo Então vamos Galera Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E se você Curtiu Essa ideia De trazer Jogos Viciantes Aqui no canal Já deixa O like Já comenta O jogo Viciante Que você Curtiu Comenta Para eu Estar Trazendo Aqui no canal Se você É novo Já se Inscreve Compartilha Esse vídeo Para todos Seus amigos E é isso Vou ficando Por aqui Até o próximo Vídeo Fala